Aqui na Grande Florianópolis, outras prefeituras também montaram esquemas diferentes para atender a população que está mais vulnerável. Um frio desse, né? A Dani Secom vai trazer mais informações agora. Fala, Dani. Oi, Polito. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. A gente está aqui em São José, no Centro POP, o centro de referência ao atendimento de pessoas em vulnerabilidade social, em situação de rua também, para falar sobre as ações da Grande Floripa, começando por São José, já que a gente está aqui. A Ângela, ela é responsável pela organização aqui do abrigo, vai falar um pouco para a gente. Ângela, como é que funciona para vocês abrirem? Eu vi que vocês abriram ontem e estão abrindo hoje também os serviços, né? Boa tarde. Então, os abrigos, eles funcionam nos dias de baixa temperatura, né? A Secretaria de Assistência Social, ela recebe um boletim da Defesa Civil e a Autocomplexidade organiza os abrigos, né? Ontem, a gente abriu, né? Teve, acho que, 30 pessoas, deu a capacidade total. A gente utiliza aqui o serviço do Centro POP mesmo, que já é um serviço de referência dos usuários. Nós oferecemos 30 vagas para pernoite, hoje ele vai funcionar. Então, nós oferecemos janta, higienização pessoal, o pernoite e até vestuário, né? A gente recebe os usuários e também os animais de estimação, né? Hoje, nós estaremos abertos, né? A partir das 7 horas e ele funciona até 7 da manhã. A gente tem uma equipe de plantão, temos também uma equipe que fica disponível para a busca ativa, né? Para aqueles usuários que não acessaram no horário. Então, vem o motorista, uma equipe técnica que vai atrás desses usuários para que eles acessem o serviço. A princípio, só hoje, por enquanto, ainda fica aberto? Vocês estão em contato com a Defesa Civil? Como é que funciona a decisão de abrir novamente durante essa semana ou não? Nós precisamos do boletim da Defesa Civil, que emite ali os dias e as temperaturas. Nós estamos em contato diário com eles. Por enquanto, o abrigo funciona hoje e tem previsão para o final de semana, tá? Mas isso a gente confirma ao longo da semana. Mas a gente sempre espera o boletim da Defesa Civil com os dias, as temperaturas certinho e a gente abre. Mas o contato é diário com a Defesa Civil, justamente por conta da previsão das baixas temperaturas, né? Além desse abrigo noturno, o Centro Pop também oferece alguns outros serviços para o atendimento desse tipo de população nessa temporada de baixas temperaturas? Enquanto a alta complexidade, a gente tem as casas de passagem, né? Que a gente oferece. A gente tem 90 vagas para a população de situação de rua. O que a gente tem orientado é que os usuários não sejam desligados desses locais, justamente por conta do frio. E como é que o espaço utilizado já é um serviço para a população de situação de rua, durante o dia eles recebem ainda o almoço e o atendimento aqui com a assistente social. O serviço fica aberto até as duas da tarde, né? Obrigada, Ângela. E com as informações de São José, passando rapidinho por Biguaçu também e Palhoça. Começando por Palhoça, inclusive, o abrigo provisório, que está localizado no segundo piso do Centro de Convivência do Idoso, na rua Padre João Batista Reus, no Caminho Novo. Também está funcionando hoje com pernoite, banho e refeições no espaço. Atende de forma adequada as demandas. Então, conforme vai chegando mais gente, eles vão abrindo mais vagas. Em Biguaçu, são 15 vagas de acolhimento institucional na modalidade de casa de passagem, que foi o que a Ângela comentou aqui um pouquinho, com acesso de benefícios a programas, serviços sócio-assistenciais e também públicos. É uma unidade localizada no bairro Rio Caveiras. E também tem o ponto de apoio, onde eles conseguem fazer higiene pessoal, alimentação, lavagem de roupas e guardas de pertences, que está funcionando das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite em Biguaçu. São essas as informações das prefeituras da Grande Floripa. Eu volto com você. Obrigado, Dressa Econ, com detalhes ao vivo.